Em mais uma das visitas técnicas aqui na NRF, nós estamos no Walmart Inteligência Artificial, uma loja do futuro, no presente. E aqui nós estamos trazendo os empresários brasileiros para conhecer essa tecnologia. E o mais bacana de tudo isso é o equilíbrio entre o digital e o presencial. Aqui, com essa inteligência artificial, mais de mil câmeras nessa loja, comparado a mais de 180 vezes um jogo de futebol americano em câmeras de filmagem num jogo. O mais importante é que com toda essa tecnologia não se demitiu um funcionário. Pelo contrário, se contratou mais funcionários. Porque a experiência entre o digital e as pessoas que estão aqui, o físico, é muito importante. Nós temos um exemplo, uma câmera focada, full time, ele vê o espaço quando é retirado o produto, é reabastecido rapidamente e tiveram aumentos de vendas. Isso significa uma loja muito mais rentável, muito mais agradável para o cliente. Legenda Adriana Zanotto